Simpsons Gamer Fala galera, Simpsons Gamer na área! Galera, é o seguinte, eu voltei aqui para o Project Car E nós vamos tentar fazer... tem mais uma corrida de kart galera Eu preciso, eu preciso de ganhar essa corrida Eu fiz uma corrida antes dessa e fiquei em primeiro lugar cara E essa aqui é a corrida principal, a segunda corrida A gente precisa de ganhar essa corrida aqui, entendeu galera? Então a gente vai fazer o seguinte Vamos ir para o Box e vamos tentar ganhar essa corrida aí, vamos lá? Vamos ver, vamos ver cara, eu vou tentar fazer em primeira pessoa galera Primeira pessoa não é o meu forte, mas eu vou tentar fazer em primeira pessoa Vamos lá, eu vou tentar falar menos, que eu vou concentrar E esses motores aqui são muito barulhentos galera Eu tinha saído em primeiro, por que eu estou em segundo? Vamos tentar fazer... Cara, tem que pegar esse cara aí bicho Peguei na curva aqui, isso Nossa caramba, tomara que eu não faça cagada Não, não, nossa cara Cara, é muito tenso esse jogo cara Taca-lhe pau nesse carrinho tio Simpson Cara, é muito tenso bicho São três voltas cara, estou na segunda Concentra, concentra Concentra, concentra Muito tenso bicho Comcentra, concentra Comenão, concentra Apanou nesse campo Comentra, concentra Comentra Nasc Parlament Comentra Nossa, quase perdendo pro cara ali, bicho Taca-lhe pau nesse carrinho, tio Simpson Nossa, cara Tem mais uma corrida, bicho Mais uma corrida, vamos ver Cara, tá tenso demais isso aqui Não Vamos ganhar, cara Cara, vamos ganhar, cara Cara, vamos ganhar, cara Vamos ganhar, cara, isso aí Vamos ganhar, vamos ganhar, galera Ganhamos Nossa, eu nem acredito, cara Que loucura, bicho Olha só, ganhamos em primeiro lugar É isso aí Até que Fih ganhou um, hein É isso aí, galera Se gostou, deixa um like no vídeo Não se esqueça de se inscrever no canal Aí no final do vídeo aí vai ter uma janelinha Pra você assistir os vídeos anteriores da gente Que estão bem legais Bem divertido Beleza? Não se esqueça, então Valeu Fui Escreva-se no canal E deixe o seu like Escreva-se no canal E deixe o seu like Escreva-se no canal E deixe o seu like Obrigado.